Olá, Olá a todos, eu sou Renata Levy das Páginas Dona Fada. O que nós vamos fazer hoje nesse vídeo é aprender como fazer a transformação de uma manga comum numa manga vazada. Vocês estarão recebendo o molde gratuitamente nos tamanhos de 3 a 10 anos. É uma pala bem clássica com manguinha curta e nós vamos usar essa pala no decorrer desse mês de dezembro. Hoje com ela nós vamos então fazer a transformação da manguinha dela, que é uma manguinha clássica comum, numa manguinha vazada. O molde encontra-se na descrição do vídeo e como eu disse é um molde clássico. A manga está normal, a pala está normal. A alteração vocês aprenderão a fazer no decorrer do vídeo. Na mesma descrição vocês encontrarão também os links para as demais páginas Dona Fada e link para a página do nosso parceiro comercial, bem como o cupom de desconto que ele nos oferece. Vamos começar então? Então, este é o molde que vocês vão receber, costas, frente e a manga. É um molde que vai de 3 a 10 anos, tem uma grade boa e tem uma modelagem boa também que permite várias alterações. E é isso que nós vamos fazer de hoje até o final de dezembro. Nós vamos trabalhar com este molde o resto do ano. Eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de alteração. Conforme eu já expliquei para vocês em vídeo anterior, eu preciso tirar umas férias de ficar sentada na máquina costurando. Está me causando algum desconforto isso. Então, até o fim do ano eu vou fazer o mínimo possível de costura, mas vou mostrar para vocês alterações sem moldes com costura que nós já temos em outros vídeos. Assim vocês continuarão recebendo vídeos e continuarão com as costuras. Está bem? Bom, então vamos ver o que nós vamos trabalhar em alteração hoje. Na pala, nada. Então, nós vamos deixar as duas palas já separadas e nós vamos trabalhar uma alteração aqui na manga. Nós vamos aprender hoje como é que você pega este molde ou o molde de qualquer outra manga que você já tenha e faz uma manga vazada. Neste molde, é um molde mais simplificado, ele tem as duas cavas iguais, frente e costas iguais. Normalmente, a cava das costas deverá ser mais fechadinha do que a da frente. Este é um molde bem basiquinho, então ele está com tudo igual. A manga, portanto, também está igual, certo? Então, o que você vai fazer? Nós temos aqui o molde completo da nossa manga. Dobramos ao meio. A manga é costurada desta maneira, certo? Ela fica assim na roupa. Para fazer uma manga vazada, o que nós fazemos? Nós tiramos um pedaço da manga. O tamanho que você vai tirar fica a seu critério, mas eu normalmente acho bonitinho com ela vazada até, no máximo, o meio da cava. Então, você veja, olha. Aqui é o meio da cava. Meio da cava. Então, você pode fazer esta manga vazada do meio, um pouquinho para cima, ou exatamente no meio. Quer menos vazada, faz nesta metade. Enfim, você escolhe onde é que você vai fazer o recorte da manga. Eu vou fazer um pouquinho aqui para cima, um centímetro para cima do meio. Então, eu venho com a minha manga, metade da pala, metade da manga. Dobra do tecido da manga, eu venho aqui e marco onde é que eu marquei, no molde que eu quero a manga vazada. A partir daqui. Tendo esta marcação, é só você arredondar isto daqui, olha. Então, deixa eu mostrar para vocês. Marcou. Se você marcou no meio, ela vai ser arredondada aqui, tá? Fica com a abertura do vazado maior. Aqui fica menor. Então, você escolhe aonde é que você vai fazer esta abertura. Feito esta marcação, nós recortaremos esta manga. Com ela ainda dobrada, nós vamos lá e recortamos. O resultado na manga é este, tá? Agora, você pode usar esta manga para fazer vários modelos de manga vazada. Quer uma manga simples vazada, é só usar o molde como está. Com ela desta forma, esta parte é a cava. Então, esta parte é que você vai costurar aqui, certo? E a manga vai ficar vazadinha assim. Uma outra maneira de você fazer a manguinha vazada. Você abre este molde, olha. Vou mostrar para vocês. Você vai abrindo o molde até bem próximo à abertura ali do vazado, tá? Tá? Nosso molde aberto. Coloca sobre um outro papel. A parte de cima, neste modelo aqui, nós não vamos mexer. Coloca sobre um outro papel. E eu vou abrindo isto daqui agora, olha. O quanto você vai abrir, também fica a seu critério. Claro, se você quer mais franzidinha. Na verdade, aqui ela não vai ficar franzida. Ela vai ficar godê. Então, você vai abrindo. E colando. Nós não temos que nos preocupar que isso daqui, o papel, como vocês estão vendo, está com preguinhas. Nós não temos que nos preocupar com isso, porque nós vamos redesenhar esta manga. Uma vez aberta, a única coisa que nós precisamos aqui nos preocupar é com esta cava. Então, você viu, você fez uma dobra aqui de um centímetro, você vai redesenhar esta casa e acrescentar este centímetro que você tirou aqui. Se eu virar mais, eu vou tirar mais. Então, esta medida que você dobrou no papel aqui da cava, você acrescenta aqui na lateral, tá? A mesma coisa do outro lado. Redesenha a cava, acrescentando a medida que você tirou ali. E agora, você redesenha aqui a sua manga, tá? Eu estou fazendo aqui a olho, mas você, claro, você vai pegar uma fita métrica e vai medir isso, certo? Redesenha a cava, é só recortar. Eu normalmente faço isso, recorto até o meio. Alinho Aqui, que seria o centro, e termino de recortar pela que já foi recortada. Quando a cava das costas e da frente é igual, você pode fazer isso, tá bom? Assim você fica com a manga bem alinhadinha. Aqui está o molde novo da nossa manga. Comprimento, como eu disse pra vocês, abertura, isso fica a critério de vocês. Bom, então, esta é uma das formas de você usar a manga. Já vimos uma, que é usar da maneira como ela estava, e colocar no vestido, fica uma manga comum vazada. Esta, ela vai ficar ligeiramente godê. E nós temos ainda uma outra forma, que é você franzir a manga. Então, para isso, você vai fazer o afastamento de todas as partes aqui, olha. Nós vamos franzir aqui a parte de cima. Você também escolhe o quanto você quer franzir, tá bom? Você vai escolher a quantidade de franzir, o que você quer, não é bom colocar muito. Vamos colocar aqui já o... Vou afastar um centímetro e meio aqui, olha. Na parte que tem a cava, você não vai cortar até em cima, que é a cava. Então, você pode abrir aqui também um tanto, mas sem cortar a cava. E agora, nós redesenhamos da mesma maneira como fizemos a outra. O que tiramos aqui da cava? Você vai aumentar ali na lateral. E o desenho aqui é o desenho também que você preferir. No caso desta manga, nós vamos franzir aqui também para colocar no vestido. Então, a medida que você vai franzir, é que ele seja franzido até atingir o corte original que você fez na manga. Super entendido, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente costura a manga no vestido, só para vocês terem uma ideia de como se faz isso. A costura da manga no vestido, seja qual for o modelo, vai ser a mesma, tá? Então, eu vou cortar esta manguinha aqui e mostrar para vocês como é que se costura no vestido. Tanto esta manga quanto esta manga, você pode, depois de costurado bonitinho, franzir a parte de baixo também, se você quiser. Em vez de ficar soltinha, ficar uma manga franzidinha. Cortamos as nossas peças. Está aqui a manguinha, as duas manguinhas. O acabamento da manguinha aqui será feito com o viés. Então, você já corta a manguinha e já corta o viés para as duas partes de cima aqui, onde é o vazado. O molde não tem margem de abotoamento em nenhuma das partes, nem na frente, nem nas costas. Isso está anotado no molde. Você escolhe onde vai abotoar, acrescenta os dois centímetros e meio para botão, um e meio para zíper. E cortamos frente e costas. Está aqui, forro e tecido principal. Estamos aqui, então, com o tecido principal, frente cortadinha, as costas cortadinha. Ele vai ser costurado dessa maneira, correto? Eu vou mostrar para vocês uma maneira bem simples de colocar essa manga. É a maneira que eu acho mais fácil para não ter erro. Frente, costas, frente e do lado de lá as costas de novo. Qual é a posição que essa manga tem que ficar? É essa aqui, certo? Está aqui a parte vazada, está aqui o ombro. Então, você vai, primeiramente, colocar o viés aqui. Depois disso, está aqui a manga, olha. Lado das costas, você vai virar dessa maneira. Estamos com tudo aberto aqui. Não costuramos ombro, não costuramos lateral, nada. O outro lado tem que ser costurado aqui. Então, você vai virar. É o sistema que nós usamos para fazer blusa ciganinha. E vai costurar aqui também. Lembrando, depois de colocar o viés aqui em cima, tá? Ela ficará dessa maneira. Depois de costurado, vai ficar vazado aqui. Eu vou colocar o viés nas duas manguinhas e vou voltar para mostrar novamente para vocês como é que a gente coloca isso. Para que vocês possam entender bem. Nós estamos aqui, então, com o viés já colocado na manguinha. Avesso bem acabadinho, direito bem acabadinho. Aqui está a parte da frente. Aqui está a parte das costas. Como eu disse para vocês, isso daqui é direito, direito. É assim que a manga tem que ficar. Então, o que você faz? Vira direito com direito. Costura aqui a cava da frente. Costurado. Agora, nós temos que costurar a manga na cava das costas. Direito, direito, direito. Vamos virar e costurar novamente agora a parte das costas na cava das costas. Pronto. A mesma coisa nós fizemos dos dois lados. Então, nós estaremos agora com a nossa costura dessa maneira, tá? Olha, cava, manguinha já está costurada, ombros, lateral aberta, ombros abertos. Ela vai ficar... Ah, antes de a gente continuar essa costura. Você pode costurar isso daqui rente à margem, tá bom? Não precisa usar o centímetro de margem de costura, porque nós vamos aqui colocar forro ou colocar viés. Então, depois, na colocação do forro ou do viés, é que você usa o centímetro de margem de costura. Olha, já dá pra vocês terem uma ideia de como ela fica. Fica dessa maneira, olha. Naquele primeiro modelo que nós cortamos da manga tipo godezinha. Qualquer outro modelo, tanto a manga retinha, sem nada, manga franzidinha, vai ser colocado dessa mesma maneira, tá? Agora, se você for fazer os acabamentos aqui com viés, então você vai cortar, vai primeiro fechar os ombros, tá bom? Então, em qualquer um dos casos, viés ou forro, nós vamos primeiramente fechar os ombros. Ombro fechado, você vai colocar o viés acompanhando a cava, tá? E depois fechar as laterais. Nós vamos, então, fechar os ombros, porque nós vamos aqui colocar forro. Eu quero colocar forro, porque eu quero mostrar pra vocês que a colocação do forro aqui também é um pouquinho diferente, tá? Então, nós vamos fechar os ombros do tecido principal e do forro. Nós estamos aqui, então, com os ombros costurados no tecido principal, a mesma coisa no forro. Passei a costura no forro para o lado da frente, no tecido principal para o lado das costas. Então, está aqui, olha, a cava. A cava é esse trecho aqui, tá? Isso daqui já não é pra ser costurado, é a parte vazada. Essa daqui é a cava. É onde nós vamos costurar o forro. É a maneira como nós sempre costuramos. Aqui vai ter uma diferença, porque a manga já foi costurada. Então, você vai alinhar direito com direito. Pega a sua manguinha, deixa aqui pra dentro. Vamos alinhar as costuras dos ombros aqui na cava. Você vem alfinetando ou alinhavando, pra manter a manguinha fora da nossa linha de costura. E vai vir até a lateral. Aqui na lateral, você vai deixar sem costurar um centímetro e meio, tá? Você marca aqui até onde você vai costurar. Desse centímetro e meio, nós vamos vir costurando. A mesma coisa aqui do outro lado. Você vem alfinetando. Alfinetando. E na lateral, um centímetro e meio, para dentro da lateral, você para a sua costura. Ela vai ficar aberta aqui, olha. Um centímetro e meio. Nós vamos fazer, primeiramente, essas costuras das cavas. Dos dois lados. Cavas costuradas. Vocês observem. Está aberto aqui. Está aberto aqui também. Agora, então, você vai fazer a mesma coisa no decote. Nós vamos alinhar. Manguinha aqui pra dentro, tá bom? Então, você amaceta a sua manguinha aqui pra dentro, pra não costurar ela junto. Alinha as costuras do ombro. E nós vamos costurar, então, o decote e o centro das costas. Aqui no centro das costas, Do lado, que vai se sobrepor no abotoamento, eu já fui no ferro e fiz o frisinho. Porque eu vou costurar ele e deixar aberto aqui, pra colocar a saia da maneira como foi colocado num vestidinho que nós temos aqui, de bolinha preto e branco. Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Nós vamos, então, agora, já com as cavas fechadas, fechar, decote, centro das costas. Se você quiser, pode fechar os dois centros das costas e colocar a saia da maneira tradicional. Eu vou testar dessa maneira aqui. Nós já temos um vídeo, mas a saia era menor, era mais curta. Tudo costuradinho, piques feitos nas costuras curvas, decote e cava. Nós podemos, então, virar isso para o lado direito agora. Aqui está, olha, avesso e o lado direito. Com a nossa manguinha embutida. Tudo embutido aqui, bonitinho. Como é que nós vamos, agora, fechar essa lateral? É bem simples. Você vai virar, o que sempre fazemos, direito com direito. E vai costurar, lembra que nós deixamos isso daqui, um trecho sem costurar no forro. Você vai costurar aqui, agora, apenas o tecido principal, dos dois lados. Nós costuramos as duas laterais, pala e manga, tá bom? Está solto aqui. Esse centímetro e meio não precisa ser exatamente centímetro e meio. Você pode deixar dois centímetros, por exemplo, que facilita, inclusive, a sua movimentação. Agora que nós costuramos o tecido principal, nós temos aqui o forro, olha. Então, você vai virar o forro. Direito com direito. E fechar o forro também. Aqui está, olha. Costurado o forro, costurado o tecido principal. Agora, é só você virar. Este lado aqui, é o lado do forro, tá? Vocês vão observar, porque nós deixamos o que? Dois centímetros. Eu acho que eu deixei até um pouco mais. Então, ele está abertinho aqui. Nós vamos só costurar isso daqui. Nós estamos com o avesso embutido. E estamos com o lado direito aqui também, tudo embutido, bonitinho. E está aqui a nossa pala com a nossa manguinha vazada, super bonitinha. Então, você vai fazer agora, é fazer o fechamento desses pequenos trechos aqui, que ficaram abertos na união da manga, e fazer a barra da manguinha. Depois, colocar a sainha que você quiser. Franzida, godê, semi-godê, vazê, pregas, da maneira que você quiser. Nós temos modelos de saia de todos os tipos aqui no canal. Bom, com essa pouca costura que eu já fiz aqui, eu já estou desconfortável. Então, nós vamos parar por aqui. O que eu queria mostrar para vocês, está mostrado. Esse sistema, para fazer manga vazada, a modelagem é bem simples, como vocês viram. A costura, para ficar assim, bonitinho, embutidinho, dá mais, exige um pouco mais de atenção, mas também não é difícil, não é? Então, vocês podem usar isso em qualquer manga, não apenas nesse molde especificamente. Eu fiz esse molde separadamente para vocês, porque, como eu disse, eu não vou fazer grandes costuras até o fim do ano, para me preservar um pouco. E este molde, ele tem uma modelagem bem semelhante ao molde base. Ele tem um decote fechadinho. Por ter esse decote fechadinho, vocês podem usar para fazer camisa masculina, para fazer blusinha. E ele tem uma grade bem boazinha. São, acho que, oito ou nove tamanhos. Então, dá para vocês aproveitarem bastante. Bom, eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.